É o medo de assustador! Oi! Oi! Eu te mandei um negócio! Filho! Rápido! Liga pra polícia! Mas mãe! É o medo de assustador! Você tem razão? Qual? Qual é o medo de assustador? É o medo de assustador! Oi! E aí, crianças? Vocês querem doces? É claro! É o medo de assustador! Que legal! Vamos olhar filme de terror! BUGA BUGA! BUGA! Vamos ao cemitério! É o medo de assustador! Vamos jogar Ouija! É o medo de assustador! Vamos jogar jogo de terror! UGA BUGA! Vamos descer escadas! Crianças! É novembro! É Halloween do Natal! TALIC!